Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal A Minha Que Amam Livros e estou aqui para falar deste livro, Quando o Grupo Chama. Este livro foi editado com o pseudónimo de J.K. Rowling, Robert Galbraith. É um livro policial e foi editado pela Presença, editorial Presença, pela coleção Grandes Narrativas. Esta é a edição. O papel é reciclado, dá para notar as letras que estão na página seguinte, mas isso não dificultou a leitura. Eu pensava que ia dificultar, mas não dificultou. E aqui diz, e tem a indicação, que é realmente o pseudónimo da autora de Harry Potter. Não dizem mais lá de nenhum, eu acho que se quem não estiver realmente atento, não vai perceber que é da autora de Harry Potter. Então, este teve conta a história de Strike, um detetive privado que vai ser contratado pela irmã de uma modelo que morreu em condições um pouco estranhas. Então, ele vai fazer uma verdadeira investigação com a ajuda da sua colaboradora, a sua nova colaboradora. E nós vamos acompanhá-lo nessa investigação, até saber o resultado. Não sabemos se a modelo foi assassinada, se a suicidou, e vai ser assim um bocadinho, essa investigação vai ser à volta dessa dúvida. Em relação à escrita, não há muito a dizer, a escrita é da Rowling, e eu adoro a escrita dela. Este livro não tem ação, não é com muita ação. É bastante lento até, temos de estar concentrados, atentos aos detalhes, ler com bastante atenção, calma. Não é daqueles livros como o Código da Vinci, que é sempre a correr, nem como aquele policial, como por exemplo, que eu estou aqui a olhar, da coleção Milénio, tem muito menos ação. Porém, não deixa de ser um bom livro, para quem gosta de policiais. Eu acho que vai sentir essa falta da rapidez de leitura, mas mesmo assim consegue envolver o leitor e não deixa de ser um bom livro, como já disse. Eu gostei, não gostei tanto como gostei de Uma Morte Subita. Eu prefiro o livro Uma Morte Subita. Não tem muito a ver, mas a escrita, os personagens, eu prefiro. Eu acho que Strike está um bom personagem, está um personagem muito complexo, bem trabalhado, não deixa pontas soltas. A personagem feminina também é interessante. Não cativou muito, mas é interessante. Não cativou foi muito. E pronto, não sei, não fiquei surpreendida, não fiquei a delirar com o livro. Gostei de ler. Eu acho que vou comprar os próximos livros, porque isto vai ser uma coleção, não sei mais, com este personagem. Acho que é um personagem que tem muito ainda para dar, ainda tem várias vertentes da sua personalidade que nós desconhecemos. Tem pouco romance, este livro tem pouco romance, ou quase nada. Por isso, para quem não gosta de romance, este é o livro ideal. Gostei do final, mas também não me surpreendeu, sinceramente. Isto fez-me lembrar um livro que eu já li. Que eu não vou dizer qual. Espero que tenham gostado, um beijinho e até o próximo vídeo.